Como funciona as eleições nos Estados Unidos? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Esse vídeo aqui é um vídeo de curiosidade, eu acho que é muito legal todo mundo que está aprendendo inglês saber um pouco da cultura, dos países que falam inglês, saber um pouco dos costumes e acredito que as eleições fazem parte disso, né? Então, o meu objetivo aqui é simplesmente resumir como que funciona as eleições nos Estados Unidos. Lembrando que esse aqui não é um vídeo de política, assim, no sentido de Ah, eu apoio o candidato X, apoio o candidato X, nada a ver, tô... Não, o lance aqui é só passar como é o sistema deles lá de voto, tá bom? Então, conto com a sua educação, com a sua paciência e também com a sua atenção nesse vídeo. Vamos respeitar aí, beleza? Here we go! Nos Estados Unidos, o voto é indireto, ou seja, os americanos, eles elegem outras pessoas para votarem nos candidatos. Essas pessoas que a galera elege são chamadas de delegados e eles representam cada estado. São 538 delegados ao todo e esse grupo aí de delegados é chamado de colégio eleitoral. Se o candidato tiver o voto de 270 delegados, ele é eleito. Por que 270? Você tá me perguntando, né? Porque 270 é a metade dos 538 mais um, né? Ou seja, mais da metade é eleger um candidato, votar no candidato, então ele é o vencedor, beleza? É matemática pura. A eleição, ela acontece na terça-feira, depois da primeira segunda de novembro. Que negócio complicado, hein? A eleição acontece na terça-feira, depois da primeira segunda de novembro. Então não tem uma data fixa, né? Vai depender do dia que cai, mas é sempre na terça-feira. Cada estado tem um número diferente de delegados. E esse número varia de estado para estado. A capital de Washington, por exemplo, tem 3 delegados. E já na Califórnia, a Califórnia tem 55. E o número de delegados é calculado pelo número de deputados na Câmara e no Senado. Por isso, alguns estados têm um peso maior, pois tem um número maior de vagas na Câmara dos Deputados e no Senado também. Pior que faz sentido. É, não deixa de ser uma coisa. Pior que faz sentido. O candidato mais votado em cada estado ganha todos os eleitores do mesmo. Esse aí é o esquema que eles chamam de the winner takes all. O vencedor leva tudo, pega tudo. E há alguns estados que já é meio que previsível saber quem vai ganhar. É tipo assim, o estado da Califórnia é democrata, pois a Califórnia sempre teve o histórico de votar em candidatos do partido democrata. Já o estado de Texas, por exemplo, é republicano, pois o Texas tem o histórico de votar em candidatos republicanos. E assim vai. Então, tem estados aí que é meio que previsível em saber quem é que eles vão escolher. Mas tem exceções, como o estado de Maine e Nebraska, por exemplo, que eles não são dominados por nenhum partido. Não existe uma tradição, sabe, da galera sempre votar no mesmo partido. Isso vai depender muito de eleição para eleição. Esses estados que não têm uma escolha definida são chamados de swing states. Swing significa oscilar, entre outros significados, né, claro. Daí vem o nome, pois os votos oscilam em cada eleição. Por isso que os candidatos, eles dão muita atenção a esses estados nas eleições, porque vai mudando, né, de preferência. Logo, nem sempre quem tem o maior número de votos da população do país ganha a eleição. Mas, sim, quem tiver o maior número de votos do colégio eleitoral, dos delegados. Isso aconteceu com o Donald Trump nas eleições de 2016, por exemplo. A Hillary Clinton estava concorrendo, né, também. Ela teve mais votos populares, mas ela perdeu para o Trump, pois o Trump ganhou em estados com peso maior. Os americanos votam com cédulas de papel, em sua grande maioria, mas tem aí, acredito que, cinco estados que fazem uso de urnas eletrônicas. Aí, depois que a eleição termina, né, meu, senta na cadeira, maratona uma série, faz uma viagem e aguarda o resultado, porque pode levar dias. O negócio ali demora, hein. A posse do candidato eleito acontece no dia 20 de janeiro no Capitólio, que, aliás, eu já tive o prazer de conhecer, de visitar, e é um lugar muito bacana, tem muita história. Eu recomendo que você procure aí na internet sobre o Capitólio também. E é isso aí, learners. Esse é mais ou menos o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Complicado, né, eu tentei resumir aqui o máximo que eu conseguir. É claro que tem muitos, muitos detalhes que, né, precedem as eleições, mas eu acredito que a nata, né, a explicação principal, a ideia principal da eleição, eu consegui passar aqui para vocês. Se você achou esse vídeo interessante, esse lance de cultura, né, eu gosto bastante, né, espero que vocês tenham gostado também. Então deixa o like, compartilha, deixa um comentário aqui que é importante para mim, com sugestões de próximos vídeos que vocês queiram assistir aqui, e me sigam lá nas redes sociais para mais aulas de inglês. Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês, see you around. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho